Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma sugestão para maquiagem de noiva. A gente sabe que mês de maio, mês que vem é o mês de noivas. E se você estiver interessada em fazer uma maquiagem bem discreta, uma maquiagem pra dia, essa é a minha sugestão. Então essa maquiagem tem um tom champanhe e o batom é um tom mais rosado. Essa maquiagem é uma maquiagem que pode ser usada pra qualquer traje, não tem restrição. E ela é bem clássica e ideal pra aquela noiva que decidiu casar de dia. Então é isso. Então, se ficou interessada, está querendo saber como é que eu fiz essa maquiagem, então é só continuar assistindo. Tá bom? Não esquece, gostou do vídeo? Clica em... Muito bem, clica em gostei aqui pra mim e aqui embaixo. Pra quê? Pra divulgar o canal. Se você não é inscrita, para tudo. Não faz nada agora. Clica em inscrever-se, esse botão vermelho aqui. E já fica inscrita no canal no Mulher Mais de 40. Assim que tiver novidade no canal, você vai ser notificada de que tem vídeo novo. Tá? Então é isso. Espero muito que vocês gostem. Fiz com muito carinho. E... Vamos lá? Vem! Vem assistir como é que eu fiz essa maquiagem. Bom, vamos começar então. E vou começar utilizando um corretivo na área dos olhos pra gente poder potencializar a sombra. Começo com uma sombra de cor doce de leite. E aí eu coloco somente no côncavo. Faço a aplicação no canto externo, levando até o canto interno. Agora eu entro com uma sombra com cor de chocolate. E aplico somente no canto externo. Troco de pincel. E agora com o pincel de esfumar, limpo, eu começo a mesclar essas duas cores. Levo a sombra de chocolate mais para o meio do côncavo. E com a mão bem leve, vou fazendo esse esfumado. Misturando essas cores e suavizando a parte do canto do olho. Do canto externo do olho. Mistura mais um pouquinho e vamos esfumar. Agora vem a cor preta. Então a sombra preta vem pra escurecer um pouco esse olho. Deixar esse olho com uma profundidade maior. E com o pincel de esfumar, misturo essas três cores. Doce de leite, chocolate e o preto. Lembrando que essas três cores não possuem brilho. Agora eu venho com mais a sombra chocolate. Pra aquecer um pouco mais essa cor. Tirar esse frio do preto. Volto com o pincel de esfumar. Estava limpo, que eu tô fazendo o tempo todo. E misturo tudo isso. Subindo até um certo ponto. Trazendo um pouquinho mais pro canto interno. Agora é hora de eu misturar essa terceira cor. Que é essa cor doce de leite. Fazer o intermediário. Trazendo até o canto do olho. O lápis branco. Vem pra arrematar na raiz da sobrancelha. E criar uma claridade. E destacar a sobrancelha. Com uma ponteira. Com um pincel. Tipo lápis. Eu vou esfumando esse lápis branco. Pra criar essa cor branca que eu falei. Pra realçar a sobrancelha. Agora uma técnica nova. É a técnica de sombra molhada. Você pega o pincel. Borrifa água pura. Escolhe a sombra que você quer usar. E molha bem. Esfrega bem. E vai aplicar no canto. Essa técnica ela potencializa mais ainda a sombra. Então essa sombra é uma sombra champanhe. Com bastante brilho. E ela vai dar esse destaque necessário pra essa maquiagem. Pra tirar a marcação. A terceira cor que eu considero como a cor doce de leite. Ficou pra unir. Agora é hora de passar uma sombra marrom. Rente ao cílio inferior. A gente passa só até o meio do olho. Agora vem com a sombra preta. Mistura marrom com a preta. Pra dar uma escurecida na raiz. Volta com a técnica da sombra molhada. Passa a sombra champanhe. Rente aos cílios. Só até o meio do olho. Essa sombra também já foi aplicada no canto interno. Lápis preto na marca da água. E agora um delineado bem fino. Esse delineado é só pra tampar a raiz dos cílios. Eu vou fazer a aplicação. Vou fazer a colagem dos cílios postiços. Então não tem gatinho. Não tem nada. Uma maquiagem de dia. Eu preferi não colocar o gatinho. Pra deixar o olho bem destacado na parte do champanhe. Hora de acertar as sobrancelhas. E na primeira etapa da sobrancelha. Uma sombra marrom clara. Pra não deixar o olhar muito escuro. Ou melhor, um olhar muito sério. Então eu passo na raiz, tanto na parte superior quanto na parte superior da sobrancelha. Passo a sombra marrom mais clara. E agora do meio pro final, pro externo da sobrancelha. Eu venho com uma sombra marrom mais escura. E vou cobrindo as imperfeições, as falhas. Escureço um pouco mais. Faço a mesma coisa pra outra sobrancelha. E com mais detalhe, utilizando um pincel chanfrado. Faço a mesma técnica do outro lado. E aí eu fecho, dá pra ver bem, né? Que fica um pouquinho da falha. Então, vou cobrindo tudo. Com a sombra mais escura. Uma sombra própria pra sobrancelhas. Agora é hora de esfumar. Então eu passo essa escovinha pra esfumar. Dá uma clareada, diminuir. E pentear, obviamente. Esse é um produto novo. Ideal pra quem tem a pele muito oleosa. Eu tô aplicando ele, o redutor de oleosidade. Tô aplicando na área onde meu rosto fica mais oleoso. Ele segura bem, diminui a oleosidade. Depois eu vou fazer resenha pra vocês. Quem tem alergia a álcool, não pode usar, tá? Tô aplicando agora o primer. Super importante pra você nivelar os poros. Deixar a pele bem lisinha. E também ajuda a segurar a maquiagem. Porque a noiva quer beijar todo mundo. Quer falar com todo mundo. Então a maquiagem tem que durar. É uma maquiagem que tem que ficar. É isso aqui. Bom, base 24 horas da Bebrile. Ficou utilizando um pincel de topo reto. Pra poder fazer a aplicação. E com movimentos circulares. Pra ela ficar bem natural. Não ficar uma sombra muito pesada, muito carregada. E faço a aplicação em todo o rosto. Vocês devem estar observando que o meu rosto tá com algumas pelezinhas. Mas é porque eu tô fazendo tratamento com ácido. E existe realmente a renovação da pele. Agora eu começo fazendo a aplicação do contorno. Utilizei um contorno em creme. Como eu acabei de passar a base. Então o contorno é com base em creme também. Então eu tô subindo ali o contorno um pouco na lateral. Um pouquinho, um pouquinho de peixe. Pra mostrar, pra conseguir enxergar aonde é a marcação do rosto. Subindo também um pouco na lateral. Um pouco no topo da cabeça. A gente, a raiz do cabelo. Pra poder deixar o rosto assim, um pouquinho mais anguloso. E com o pincel de topo reto. Essa foi a cor que eu escolhi pra fazer o contorno. E essa eu vou utilizar para dar um brilho. Pra iluminar o rosto. Então eu aplico esse corretivo bem mais claro. Nas áreas onde eu quero iluminar. Onde eu quero clarear. Então a olheira é uma parte importante. Que eu quero dar uma clareada. Só fiz essa aplicação. Porque senão vai ficar muito marcado. E tô suavizando com uma esponjinha. Pra poder deixar bem natural. No topo do nariz não fiz contorno. Decidi fazer somente o iluminado com o corretivo. Tô aplicando a mesma técnica para as sobrancelhas. Aplicando o corretivo em volta. Pra sobrancelha ficar destacada. Agora é hora de dar uma make no pescoço. Senão fica aquela diferença. Fica estranho. Então o pó vai também no pescoço. E matificando o rosto todo. A gente cobre o rosto. Pra não ficar aquilo muito molhado. A máscara de cílios. Lembrando que os cílios já foram aplicados. E agora já tá lá. É hora só de unir o meu com o cílio postiço. E utilizando a máscara. Blush. Bem suave. Um tom mais rosado. E bem sutil. Pra não deixar nada muito marcado. Pra boca. Um lápis. Por de boca. Um lápis nude. Só pra poder deixar o batom no lugar. Não escorrer. O batom durar o máximo possível. E utilizei um batom em lápis. Que ele tem um tom de rosa. Mas ele é um cremoso. E pra deixar a boca com um volume maior. Eu peguei por esse batom líquido. Com uma cintilância. E um tom de rosa mais acentuado. Tô misturando agora com a ponta dos dedos. Pra deixar tudo muito natural. E pra arrematar. E deixar mais perfeitinho. Corretivo. Em volta dos lágros. Pra gente deixar tudo bem marcadinho. Bem certinho. Fixador de maquiagem. Super importante pra segurar isso tudo. Pronto. Maquiagem feita. Tudo certinho. Tudo pronto. E o resultado é esse. Uma make bem suave. Bem leve. Aonde você fica com... Fica com uma cara de bonita. Fica com... Bem claçuda. E pronta pro... O evento mais importante da sua vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece. Se gostou, clique em gostei pra mim. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.